Olá, tudo bem? Fala pra vocês Milton Balouf. Hoje vamos aprender mais um modo de ganhar dinheiro na internet em Angola. Pois é, é possível ganhar dinheiro em Angola. E existe até a possibilidade de você transferir na tua conta nacional. Eu fiz isso como teste, mandei pra minha conta BAI e o dinheiro chegou. Não havia necessidade de mostrar isso, mas vocês são meus seguidores e eu sinto-me na obrigação de clarificar e ser o mais transparente possível. Não se esqueça de subscrever aqui no canal, dar aquele like, você sabe que nos ajuda bastante. Sim, ainda, infelizmente, ainda existem muitas pessoas com dúvidas sobre os ganhos na internet. Eu vou provar pra vocês que é possível ganhar dinheiro na internet em Angola. Mas pra começar, não se esqueçam de visitar o site MiltonBalouf.com Aqui na área blog, você encontra todo o conteúdo que eu tenho colocado sobre ganhos na internet aqui, ó. Ganhar dinheiro com fresh cash, renda extra e muitos outros conteúdos que vão te ajudar bastante. Mas vamos embora na prática, mostrar pra essas pessoas céticas que é possível ganhar dinheiro na internet e receber no teu banco em Angola. Sim, veja aqui. Eu já mostrei aqui no meu canal do YouTube vídeos sobre ganhos com o AdSense. Podes ganhar com teu YouTube, teu site e por aí vai. Este é o Google AdSense. Note que o Google AdSense fez-me um pagamento de 73 euros no dia 21 de 4, 21 de abril. Eu vou maximizar pra vocês verem bem. Ficou muito grande, né? Note. O Google fez-me esse pagamento no dia 21 de 4, 73 euros foi emitido no dia 21 de 4. Note, dia 21 de abril. E olha que em 8 dias eu já tenho 153 euros e 2 centavos acumulados. Este foi o último pagamento que ele emitiu. Eu tenho a minha conta aqui do banco, vai. Está aqui. É o modo de pagamento. Como eu recebo esse dinheiro. Quando ele emitiu esse pagamento, eu recebi o e-mail, né? Está aqui o e-mail. Está aqui. Se vocês verem a data aqui, à direita, 21 de 4. Google Payment. Eu vou entrar no e-mail e ver o que diz. Verificar seu pagamento recente. Sim, está aqui. Enviamos um... Eu vou maximizar também, pra vocês verem bem. Aqui. Então, ele diz. Enviamos um pagamento no valor relativo aos seus ganhos. Aonde? Dia 21 de 4, 2000. Se não receber o pagamento dentro de 5 dias úteis, a partir da data deste e-mail, contacte seu banco para obter mais detalhes, para verificar o seu pagamento recente. Viu? Aqui. Mandou-me o pagamento de 73 euros. Atenção a esses detalhes. Dia 21 de 4. Recebi o e-mail dia 21 de 4. E fui para a minha conta do PAI. Saldos e movimentos. Olha aqui. Ordem recebida de quê? Da Google. Eu vou maximizar também, pra vocês verem bem. Está aqui. Ordem recebida. Recebi 61 euros. Enviaram-me 73. Recebi 61. Recebida de quê? Vamos clicar para ver. Ordem recebida do Google. 61 euros. A data que eu recebi, dia 25 de abril, foi enviado no dia 21. E eles disseram que dentro de 5 dias úteis, precisavam de 5 dias para o dinheiro estar na minha conta. Foi enviado dia 21. Até no dia 25 de abril, estes 61 euros estavam na minha conta do Banco PAI. Sim, na minha conta do Banco PAI. Eu vou mais longe ainda. Vou baixar o PDF. Vamos lá. Esse é o extrato. Acredito que já baixou. Vamos pegar o extrato e abrir. Está aqui o extrato do Banco PAI. Eu vou maximizar este PDF, para vos mostrar. Olha. Dependência do banco. Dia 22 de 4. Particulares. Está aqui. Ordem recebida do Google. 61 euros. Infelizmente, os nossos bancos têm uma taxa alta. Eu recebi 70... Eu fui, né? Enviaram 73 euros, mas apenas recebi 61 euros no Banco PAI. Sim. A outra porcentagem ficou pelo IVA, o câmbio de transferências internacionais. Por aqui. Está aqui. Este pagamento online pela internet. É possível ganhar esse dinheiro, sim. Eu tenho um acúmulo, inclusive, em dólares e euros. Ainda ontem, recebi 10 dólares pelo FollowFest. Aqui no meu PayPal. Sim. E entrando na StarClick. Vamos lá. Vamos entrar na StarClick. Note que... Eu tenho um acúmulo, né? De quase 18 dólares. E é uma plataforma que quase todos os meses eu arrecado 50 dólares aqui na StarClick. Eu não sei de onde surgem essas dúvidas de pessoas céticas. Eu estou a mostrar por A, mas B, que é possível ganhar dinheiro na internet em Angola. Visite o site miltonbalof.com. Aqui na área blog. Tem muito conteúdo que eu acredito que vão te ajudar a ganhar dinheiro na internet em Angola. Hoje, sim. Tem muitos vídeos aqui no canal que eu ensino na prática. Passo a passo de ganhares dinheiro online. Então, infelizmente, infelizmente mesmo, para essas pessoas que não querem colocar a mão na massa e ficam na negatividade, lamento. Lamento mesmo. Mas para você que quer executar, pôr a mão na obra, comece agora a fazer dinheiro na internet em Angola. Eu te convido. Subscreva aqui no canal, ativa o sininho, visite o site miltonbalof.com e comece a ganhar dinheiro em Angola. Tamo junto.